Torcida Palestrina! Nós somos os Boca Palmeiras Por favor, se inscrevam em todas as nossas redes sociais Torcedor do Grêmio, cês são parceiros, viu? Só que pelas circunstâncias do jogo de ontem, velho, fala aí, Dom O gaúcho falote tomou de quatro do Verdão O juiz tava correndo, roubando e eu sofrendo Sempre metendo a mão Se achando muito fogoso, perfeito, vitorioso Faz tempo que não é assim Defesa bem postada Não toma gol nem na pancada Mas quatro só de mim Domingo tem a mulambada Certeza de armação Sou o Verdão apaixonado Quase sempre sou roubado Mesmo assim sou campeão Nossa torcida quando inflama Põe os outros na lama É a mais pura emoção Só emoção, rapaziada, só emoção E dia 12 tá chegando A gambasada já tá chorando De novo o quatro pro Verdão E a gambasada? E a gambasada solta o choro 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 E a gambasada solta o choro